Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.historia Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui no canal 3DUS com mais 5 minutinhos de guerra E hoje eu queria falar pra vocês dessa galera aqui, ó. São os jogos de controle de área do designer Eric Lange Aí, hoje em dia, é o designer chefe aí, né, da Cool Min or Not, tá? Então, assim, uma coisa que, assim, eu pessoalmente gosto bastante de controle de área, tá? E as pessoas, muita gente fala assim, ah, não, mas é tudo a mesma coisa, né, e na verdade não são São jogos, na minha opinião, bem diferentes, tá? Fico feliz em ter os três na coleção São todos os jogos que eu gosto bastante de jogar, tá? O último aí, o último filhinho aqui foi o Rising Sun E queria falar um pouquinho pra vocês dessas diferenças, né? Tem um outro jogo do Eric Lange, que é o Chaos in the Old World Esse eu não tenho, ainda não joguei, então não posso falar sobre ele Mas esses aqui, eles são bem diferentes e eu queria falar pra vocês sobre isso aí, tá? Então, o Blood Rage, ele é um jogo que tem uma mecânica de draft, ou seja, você vai pegar cartas, vai escolher e vai passar pra frente E ele, eu acho que desses três aqui, deixa eu pensar, é, é o único que tem essa questão do draft Que é bem importante durante o jogo, onde você vai estar selecionando as suas cartas, tá? E aí você fica com elas em segredo pra usar no momento que for adequado, tá? Então, o Blood Rage, você vai estar colocando, né, as suas miniaturas pra poder disputar ali território, saquear E essa é uma das coisas que eu acho bem diferente, que normalmente o jogo de controle de área, ele tem um momento que ele pontua, tá? E já o Blood Rage, ele tem uma característica que é, no momento que você saqueia, que você pontua Então, às vezes, se você correr e conseguir dominar um lugar rápido, né, você consegue saquear sem que ninguém esteja ali Por outro lado, você não ganha muitos pontos se você saquear sem ter uma batalha, tá? Então, essa questão dos vikings valorizarem ali as batalhas Muitas vezes, né, você dominar sozinho o território é bom, né, mas no Blood Rage é melhor se você tiver uma luta ali, tá? Então, o Blood Rage, ele tem essa característica aí Ele tem a questão também de você ter os monstros que você coloca ali no tabuleiro, né? E aí o Rising Sun, ele também tem essa característica Outra coisa do Blood Rage, que tem um pouquinho também no Rising Sun É a possibilidade de você pontuar, mesmo que você perca a batalha, tá? Funciona bem diferente nos dois Até a batalha aqui acontece com cartas, não é com dados, como muitas vezes é em jogos Ameritrash, né? O Blood Rage já puxa um pouquinho ali pra uma característica de uma escola mais euro de controle diário Apesar de ter bastante interação entre os jogadores, tá? Então, você vai estar fazendo o combate através de cartas O Blood Father, ele já tem uma pegada em que você tem dois tipos Ele é uma mistura de alocação de trabalhadores com o controle diário Então, muitas vezes você vai colocar um capanga, assim, ou numa determinada área Porque você quer controlar aquela área e outras vezes porque você precisa daquela ação E aí, se você conseguir conciliar as duas coisas, melhor ainda Quanto mais você conseguir conciliar, melhor Ele tem uma coisa bem bacana, que eu acho super temático Que é você ter um leilão de autoridade no final de cada rodada Então, você vai lá disputar ali quem domina Quem conseguiu maior influência ali, maior suborno ali pro chefe de polícia Né? Pro prefeito Né? Ele tem ali tipos de trabalhadores diferentes Que você vai... tem o consigliere ali O chefão que você vai colocar, ele controla uma área maior Ele influência uma área maior Você tem os carpangas que são áreas menores É o tipo de ação que você consegue, ele é diferente Então, o Godfather, ele tem essa mistura aí E tem a questão também que não adianta você colocar o dinheiro Você tem que botar o dinheiro dentro da sua mala Né? Pra... pro Dom Coleone não ir lá e pegar Muita gente reclamou desse jogo Por ser um jogo que não segue muito a temática do filme Godfather Tá? Eu concordo com isso Mas é um excelente jogo de máfia E, assim, pessoalmente não me incomodou Ele não seguir tanto questões ali do roteiro do filme, né? Dos personagens do filme E ir pra um lado de máfia mais genérico, digamos assim Tá? Bem diferente No caso do Rising Sun E meus 5 minutos já foram embora No caso do Rising Sun Ele já tem aquela questão de batalha De disputa ali de território Ele tem um combate bem interessante Que você coloca moedas em diferentes áreas Para diferentes objetivos Quem assistiu aí o... o... o vídeo do Cry Havoc Ele... ele tem um pouquinho daquela pegada, né? De você... é... é... investir em objetivos diferentes Então ele também tem essa questão de você poder... do Blood Rage De você poder ganhar perdendo Né? Ou seja, você perde um combate Mas você ainda consegue tirar algum proveito daquilo lá Né? E ele tem uma mecânica de... de... é... de ordem de turno variável Onde o jogador da vez Ele coloca o... o... a ação que ele quer fazer Ele vai estar... ele e o aliado dele vão estar fazendo uma ação mais forte Mas todos os outros vão estar fazendo também Uma ação mais fraca relacionada àquilo ali E isso é bem... bem do Rising Sun Não tem nenhum outro É... é... E... 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 e ele também É bem forte a questão de negociação De alianças Que também não tem nenhum dos outros dois Certo? Então do meu ponto de vista São três jogos de controle de área Eles têm o mesmo feeling Tá? Daquela coisa ali de disputa De território e tal Mas na minha opinião Pelo menos são três jogos Que... que são... tem mecânicas Tem... que cada um tem sua característica única E... pelo menos pra mim Todos os três valem muito a pena Certo? Um abração Até o próximo vídeo Mande aí nos comentários a sua opinião Sobre algum desses aqui Abração Mande aí Mande aí Mande aí Mande aí Mande aí